Olha, um outro acidente na BR-101 na Serra também terminou em morte. O acidente aconteceu uma hora e meia antes da tragédia com a família e na mesma rodovia. A vítima foi o motorista deste carro. Ele seguia no sentido Serra Vitória quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste. Testemunhas contaram que o motorista teve um mau súbito no volante, por isso acabou batendo. O corpo foi levado para o departamento médico legal.